Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Fátima Regina Fernandes, professora titular de História Medieval da Universidade Federal do Paraná, onde atua desde 1998, pesquisadora do CNPq, membro fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos Mediterrânicos vinculado à Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado por aceitar o convite, professora, de participar desse nosso projeto, e eu queria encaminhar a palavra para o Tiago para ele fazer a primeira pergunta. Bom, professora, eu queria primeiro reforçar o agradecimento, é uma honra recebê-la. Inclusive, já de partida, eu queria dizer que usei muitos dos seus textos ao longo da minha tese, então é bom te ver, porque eu conhecia sua mente através dos textos. E, como se sabe, né, todo mundo que nos acompanha nas nossas entrevistas, nossa primeira pergunta é justamente para saber como começou o seu interesse por história e depois, efetivamente, seu interesse pela história medieval. Bom, boa noite a quem nos assiste e quero agradecer de primeiro, assim, essa iniciativa tão importante da Translate Studio e também a dedicação de vocês dois que estão aqui me entrevistando. Na verdade, vamos tentar fazer, então, uma espécie de testemunho, pensando até em possíveis pessoas jovens que nos assistam, que vão, talvez, se inspirar, né? Espero bem. Como é que eu cheguei à área de história medieval? Claro que isso leva um trajeto, né? Esse trajeto, normalmente, ele começa com um ingresso na universidade e comigo não foi diferente. A área de história, ela acabou sendo uma área que me cativou desde sempre. Eu confesso que não era uma área que eu tinha interesse particular até o fim do ensino médio, mas eu confesso também que eu sempre gostei de estudar. Então, assim, eu gostava de quase tudo. No momento de pensar em prestar um vestibular, e eu prestei o vestibular em janeiro de 1980, eu fiz aquele importante balanço na minha vida e no meu caso, por exemplo, do que seria conciliar duas coisas entre aquilo que eu tinha chance, de fato, de conseguir uma vaga para ingresso numa federal e a área que mais me atendesse as minhas expectativas. E com esse balanço, essa reflexão aí com 17 anos, eu cheguei, assim, à conclusão de que história cabia muito bem para mim. Confesso que naquela ocasião eu gostava muito da atuação de magistério. Então, assim, história era uma área que eu trazia com certo carinho. Eu fiquei muito feliz quando consegui ingressar na Federal do Rio de Janeiro, em 1980. E confesso que o contexto todo era ainda bastante complicado, vocês devem imaginar, né? Estava, assim, engatinhando o processo de abertura política. Então, assim, havia até muita desconfiança com alunos que frequentavam, naquela ocasião, era o IFIX. Era bem eclético o nosso público dissente, inclusive meus colegas, né? A gente já tinha, assim, um movimento bacana e tal, de... Não era nem de resistência, mas um certo cuidado ali com transição política, né? Que ainda ia longe, né? Em termos de abertura. E durante cerca de um ano e meio de curso, correu tudo bem. Só que, por questões familiares, veja, eu ainda não tinha me definido nada por história medieval. A história, de um modo geral, como disciplina. E aí, minha família, por questões pessoais, eu sou toda a minha ascendência portuguesa. Inclusive, meu pai é nato, português nato, né? Então, assim, por questões familiares, nós acabamos... Eles acabaram tentando a vida em Portugal. E eu estava, simplesmente, começando... Ainda não tinha chegado a metade do meu curso na federal. Então, eu entrei um pouquinho em pânico. Porém, claro, né? Vamos ver o que dá para fazer. Naquela ocasião, comecei a correr atrás de uma possibilidade que a embaixada portuguesa no Rio me abriu. Que seria uma vaga... Que haviam vagas na universidade portuguesa. Que seria uma espécie de guardadas para filhos ou filhas de imigrantes. Meu pai era um imigrante, aqui no Brasil. Eu fiz uma candidatura, óbvio, via correio, vocês imaginam, né? Levou meses. Foi, assim, muito estresse. A minha família tinha pensado em viajar em janeiro de 82 para se instalar em Portugal comigo e eu esperando essa transferência. Que, finalmente, nem foi uma transferência, foi uma abertura de vaga. Eu fiz uma candidatura. E ingressei na universidade, que é faculdade de letras da Universidade do Porto. Pública também, como a nossa federal. No curso de história também. Essa chegada em Portugal, ela foi bastante, imagina, experiência. Eu nunca tinha... Eu tinha um conhecimento cultural, por causa dos meus relatos familiares, mas eu jamais tinha ido a Portugal. Então, assim, tudo foi uma novidade. Foi uma novidade boa, devo dizer. E durante os anos que eu estive fazendo o curso, porque, na verdade, não houve equivalência de praticamente nenhuma disciplina que eu tinha feito ainda lá aqui no Rio. Eu comecei o curso lá praticamente do zero. Nesse início de curso, eu tive a oportunidade de dialogar, ser aluna de uma excelente geração de medievalistas. O meu segundo ano da universidade, o programa da universidade era fantástico. E, a parte de todas aquelas experiências de estranhamento, ainda que seja a mesma língua, seja tudo isso, mas quem já passou por isso sabe. São vários fatores que a gente tem um estranhamento. E o curso, eu me apaixonei pelo curso da FLUP. Então, ao terminá-lo, eu tive que retornar ao Brasil, porque minha família já tinha voltado também. Então, assim, sabe aquela formação bumerangue? Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, formada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, muito contente, otimista. Então, vamos lá, agora eu vou trabalhar... Só que estávamos em 1985, fim de 1985, e os empregos eram muito poucos, e todo mundo achava que eu tinha, quando eu entregava meus currículos. O pessoal chegava a dizer para mim, você tem currículo demais, praticamente era isso. Nas escolas, né? Então, era interessante, porque eu cheguei... Quando eu cheguei em Portugal em 82, eu estranhei também, um dos meus estranhamentos, foi a questão política, né? Tinha tanta eleição, toda hora era eleição, eleição, eleição. Aquele movimento, aquele fervor político, né? E eu não tinha nem votado ainda no Brasil, né? Porque não tinha havido eleição para eu votar. E aí, eu voltei, e logo em seguida eu votei também no Brasil. Eu disse, nossa, é outra coisa, agora sim, vamos lá e tal, animada. Só que fiquei um pouquinho frustrada, por conta da minha incapacidade de arrumar um emprego. Bom, eu cheguei a ir para umas escolas importantes, de elite e tal, e engraçado que eles me questionavam assim, ah, também no rescaldo do 25 de abril, que eu ainda tinha pego lá. Quando eu cheguei de volta em 85, eu cheguei a ter perguntas como, e aí, o que você acha do comunismo? Isso numa entrevista de emprego, tá? Certamente porque eu era formada em história, estava vindo de Portugal, nesse rescaldo, né? Ainda de 74, mas bem posterior, mas tinha ainda essa visão, né? De todos aqueles movimentos. Eu sei que, por conta disso, eu vou ser bem franca com vocês, sem planejamento, por uma falta imediata de qualquer outra opção. Eu pensei em prosseguir os estudos. Você repara que eu já tinha seis anos de curso superior nessa ocasião. E, naquela ocasião, abriu-se as oportunidades de eu concorrer a mestrado, da Federal do Rio de Janeiro, era gratuito, e eu consegui ingressar. As pessoas tinham, eu tinha que explicar o que era mestrado, para muitas pessoas que me conheciam. Mas foi, assim, um grande prazer também. Quando eu cheguei, eu entrei no programa de história, fiquei na área de história antiga e medieval, e a minha orientadora foi a Maria Sonsoles Guerras. Então, apesar de haver, assim, uma certa tendência para ela me puxar para a Península Ibérica, claro, né? Ela queria muito sempre temas ligados à história dos visigordos, né? E eu não conseguia me encontrar. Foi um certo dilema um pouco ali. Mas, de qualquer maneira, acabou que eu recuperei leituras de contexto, de discussões que eu trazia de história medieval, de Portugal, e acabei enveredando por um tema, né? Que vai estar ligado justamente à história do direito, na ocasião, né? Eu trabalhei com a legislação de Afonso III, o reino medieval, e o processo de centralização que ele tenta fazer, trazendo influências que vinham do seu período de formação na França. Você vai me reparar que eu gosto muito dos temas que são monarcas ou reis ou instituições que, de certa maneira, transgridem as regras tradicionais de funcionamento e acesso. Afonso III não era para ser rei, acabou sendo por um ajuste. Depois eu vou estudar mais à frente, no doutorado Dom Fernando de Portugal, que também é quase um rei que produz indiretamente uma crise dinástica. Então, os reinados problemáticos me atraem. É interessante isso aí. Esse meu mestrado, então, me consolidou na área de história medieval, tá? Porque aí, durante esse período, que naquela época o mestrado levava quatro anos, durante esses quatro anos, eu fui parte de um grupo, foi o primeiro grupo de beneficiados com bolsa, sanduíche e mestrado. Em 88, passei seis meses, né? Em agradecimento, claro, mais uma vez aqui à CAPS, tá? E nós fomos fazer pesquisas e coleta de materiais. Coleta de materiais era fundamental nesse contexto, tá? Não havendo, ainda não havia nada como rede, não havia esses contatos facilitados, obviamente, que a gente tem hoje. Então, assim, ajudou bastante esse estágio. E devo abrir só parênteses para dizer que durante esse estágio de seis meses, apesar de eu já ter vivido em Portugal, durante esses seis meses é que eu tive contato direto com documentação, o contato físico com documentação. Eu toquei pela primeira vez no livro da Leis e Posturas e quase desmaiei quando ele veio ser posado na mesa e era no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que naquela época, estamos falando de 88, ele funcionava ainda no... Bom, lá seria o subsolo do parlamento português. Ele estava, assim, numa situação... Ainda transitória, ela me põe aquilo, a gente chorei, né? Esse período, então, foi muito rico para mim, foi uma experiência de manuseio documental direto. E depois, no meu doutorado, quando foi defendido o meu mestrado, eu acho que foi uma alegria para mim, no meu doutorado, como eu aqui no Brasil também, nós estávamos aí nos idos de 1990, nossas perspectivas também de concursos, de ingressos também estavam bastante capitalizados. E nessa altura, eu já estava casada com um colega meu de mestrado e resolvemos tentar a sorte, né? Concorremos a uma bolsa de doutorado pleno no exterior, coisa rara. Também fui... Tive a felicidade de eu e esse, né? Meu marido sermos os primeiros contemplados da área com o doutorado pleno no exterior, uma bolsa da CAPES, tá? E eu fui fazer na universidade, novamente para a FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e o meu marido até foi para a Espanha. Esse meu trabalho, ele acabou sendo importantíssimo, tá? Nas futuras intenções e interesses de pesquisa que eu desenvolvo até hoje, tá bom? Seria isso, enfim. Bem longo, né? Um trajeto meio complicado, mas estamos aí. Não, professora, nada do que a senhora fala é longo. Aqui você tem total liberdade, todo o tempo do mundo, fica bem à vontade. A senhora estava destacando toda essa relação com... com a interação com Portugal, tanto na graduação, depois na pós-graduação. E aí, uma pergunta que acaba aparecendo um pouco como natural para a gente, é se, a partir de todo esse contato, dessa experiência, depois de tantos anos de experiência aqui no Brasil como docente, na sua avaliação, existiria algum tipo de especificidade da história medieval produzida aqui no Brasil? Sim, vamos lá. Eu fui, durante esse período que eu relatei até agora, eu fui, quer queiramos que é não uma discente, né? Vocês entendem isso. Eu não estava atuando diretamente na área, né? Durante o meu mestrado, eu até trabalhei em universidades particulares, várias, né? Corista, enfim. Depois, lá em Portugal, o meu papel era ser pesquisadora, né? Então, eu participava de eventos. Naquela ocasião, inclusive, a apresentação de trabalho era muito pouca, por parte de quem estava em qualificação. Então, a gente mais ia para participar como ouvinte. E eu, então, durante todo este período, confesso para vocês que a minha visão era meio estándar da questão, né? Diríamos assim. Eu acho que hoje, pensando agora, né? Como retrospectiva, até porque agora nossos intercâmbios são maiores, nós já discutimos, como se diz em Portugal mesmo, de tu para tu, né? Então, assim, a gente tem um pouco mais condições de avaliar, de fazer um balanço. Eu diria que sim. Eu não diria especificidade. Existe alguma personalidade dessa medievalística brasileira? Vou falar da brasileira, porque poderia ser aqui da nossa América Latina ou dos Estados Unidos, mas vamos falar mais da nossa, até porque eu conheço melhor, que talvez, por uma questão até do próprio processo de constituição desse grupo, dessas gerações formadoras, de outros pesquisadores, nós tivemos que nos explicar muito. nós tivemos que justificar muito a validade das nossas pesquisas e dos nossos interesses de pesquisa, né? Então, por que você trabalha com essa problemática? Porque, afinal, no Brasil não houve Idade Média. Esse tipo de pergunta, qualquer formulário aparecia, em qualquer lugar nós tínhamos que responder. E por conta, talvez, disso, nós também começamos a pensar que a nossa atuação tinha que ser diferenciada, tinha que ser profunda, bem justificada. Eu não quero dizer com isso que nós rompemos com nenhuma historiografia europeia, porque não, não seria uma grande bobagem eu dizer uma coisa dessa. A nossa formação aqui no Brasil, em boa parte, ela ainda tem que conhecer clássicos que estão ligados a essa historiografia. Essas correntes historiográficas não podem ser simplesmente suprimidas no debate ou desconsideradas. É óbvio que nós estamos, inclusive, concebendo que essa historiografia mais tradicional ou até a mais recente, ela é importante na Europa e ela é importante para nós. Só que como é que nós fazemos? Nós fazemos todo um esforço de abordagem desses materiais documentais hoje que se aproxima bastante de públicos que estão na mesma condição na Europa. Só que nós temos uma preocupação muito mais, antes de tudo isso, uma preocupação mais teórica. Nós temos essa busca por uma discussão historiográfica mais profunda. A aplicação, inclusive, de uma crítica. Então, eu diria assim, temos uma abertura de debate bem importante que, com certeza, faz parte já de um conhecimento que a historiografia europeia tem sobre nós. E eles mesmos, a gente percebe isso quando vai fazer algum projeto em parceria, eles sempre nos encumem da parte mais de discussão teórica e dizem, ah, vocês são tão bons nessa área. Talvez pela obrigação que nós sempre tivemos de conhecer quem nos antecedeu, toda a transcendência, a importância dessa nossa área, nós nos fortalecemos nessa parte do debate. Confesso que eu diria que seria essa a principal diferenciação, se é que a gente pode dizer assim. Eu diria mais assim, a nossa identidade. Eu acho que isso vai cada vez mais se tornando mais claro, mas vai ganhando essa identidade, vai ganhando outras tonalidades, na exata medida em que o tempo passa. Porque eu devo dizer que a minha geração, felizmente, ela foi objeto de importantes investimentos e fomento, inclusive, de pesquisa, que, de certa maneira, nos responsabilizou enormemente diante de gerações que nos antecederam e gerações que agora estão nos sucedendo. Então, nós trazemos sempre uma fundamentação muito boa, do ponto de vista teórico, para as nossas pesquisas e para os nossos produtos. Eu acho que isso, sim, cada vez vai ser mais e mais verdade, porque os quadros que nós vimos formando ao longo desses... Já são algumas décadas, eles já reproduzem, já têm isso como uma chave, não é de determinação, mas é uma chave interpretativa. Ou seja, não dá para fazer história sem trazer esse debate, sem pensar antes essa teorização do problema, situar historiograficamente teu recorte, tua proposta. Então, eu acho que se houvesse que dizer qual é a especificidade, eu me ateria a essa. Bom, professora, muito obrigado pela resposta. Diante dessas considerações a respeito da especificidade dessa nossa medievalística, e também de algumas questões que você tinha falado a respeito, por exemplo, do seu processo de formação, e também do período que você passou em Portugal, e a anedota da entrevista, que também foi muito curiosa, uma questão que se coloca hoje, e eu acho que não só para a medievalística brasileira, mas eu diria até mundial, é a função social que a história tem. Alguns anos atrás, a própria Maria de Lourdes Rosa escreveu um livro, Fazer e Pensar História Medieval, justamente para tentar responder alguma dessas questões. e atualmente a gente tem visto em Portugal, aqui no Brasil, uma série de usos da Idade Média, seja pela direita, seja pela esquerda, ou pela extrema direita, extrema esquerda, de qualquer maneira, na Itália também, e a gente poderia situar a França aqui, a Alemanha, estendendo um pouquinho a nossa Idade Média até a modernidade. E aí uma questão que fica para a gente é, bom, essa Idade Média no Brasil que já foi tão questionada, seja por nossos colegas de departamento, seja pelo próprio público em geral, ela tem de fato uma função social? Qual seria essa função social da história medieval dentro desse pensamento crítico da história, digamos assim? Olha, eu entendo que como historiadora, e eu acho que a minha formação ela se faz toda dentro desse campo da história, desde graduação e tal, eu considero que tal como qualquer outra ciência que atende a critérios científicos, que atende a todo conjunto de elementos que nos dão, que nos concedam, mas que faz com que a gente conquiste um reconhecimento, essa nossa exposição, que é bastante, não apenas na academia, como também aos nossos espaços de debate nacionais e internacionais, demonstram que a história, sem dúvida alguma, alçou ainda, até hoje, sempre e cada vez mais, uma, eu diria assim, uma posição que pode ser levada a sério em termos de cientificidade, nos termos, inclusive, contemporâneos que a gente está falando, claro que muitas confusões são feitas, isso aí, confusões, a gente já não veio aqui para falar delas, a gente veio, inclusive, para tentar esclarecer. Quando eu, inclusive, gosto de trabalhar com graduação, ainda gosto, e atuo, eles, sempre eu trago no início dos cursos um debate justamente sobre esses usos da Idade Média, até se diz assim, fale mal, mas fale de mim, quando você pensa em outros períodos históricos, óbvio, não vou ficar aqui falando coisas que vocês certamente já dominam, outros períodos históricos fizeram amplos usos, de um modo geral, da Idade Média, seja pela infância da nação, seja por uma questão de conectar alguns símbolos a movimentos revolucionários ou a movimentos de restauração, Jona Dark, uma figura bem utilizada também, então assim, esses usos são constantes, nós hoje temos que entender, no entanto, que sempre é importante refletir sobre eles, qual é a natureza desses usos e se possível, mais que tudo, entender a motivação dessas elaborações, que muitas vezes são de fundo ideológico, claro. Então, eu falo sempre aos meus discentes em geral, que classificar Idade Média, seja como aquele tempo primitivo em que é lei de Italião e as pessoas resolviam rapidamente as coisas, porque uma cortava a cabeça da outra se fosse preciso, ou aquela Idade Média tão fofinha, que até aparece em várias mídias, que é o mundo perfeito, é quase uma construção de Rousseau, é a perfeição, é ali o equilíbrio, por quê? Porque é o natural, é a natureza, isso não existiu, e quando a gente força para uma tensão ou outra, na verdade, a gente simplesmente está fazendo um exercício de projetar-se como algo melhor do que qualquer um deles. Então, assim, no mau sentido, a Idade Média é o outro, no mau sentido, é o sentido de, ah, o outro era perfeito, não, mas a perfeição está aqui, não está nesses períodos idealizados. É preciso ter cuidado, nossa época tem problemas como qualquer outra, e a Idade Média também teve seus próprios problemas e teve suas próprias soluções. Então, não costumo buscar mais muitas justificativas para entender especificamente a Idade Média pelo seguinte, quando eu penso história, eu penso um passado que eu não devo interferir, seja fazendo escolhas do que eu vou estudar, seja simplesmente recortando períodos que eu descarto como esse não interessa, como se houvessem, eventualmente, que não houveram interrupções na diacronia histórica, que eu pudesse dizer isso aqui e estar fora. Isso é a mesma coisa que fizeram com a Idade Média já na época moderna, né? Então, assim, quem somos nós? E pensar, vocês sabem que eu lido também, eu sou pesquisadora do CNPq desde 2001, então, eu acompanho bastante tempo já como é que fazem se pareceres sobre pesquisas, tá? e eu sei que ultimamente aparecem algumas questões ligadas, qual é, afinal, a contribuição para a sociedade dessa pesquisa? Minha resposta, invariavelmente, é sempre a mesma, é assim, toda contribuição séria que traz um conhecimento que faz outro pensar, que traz um conhecimento que complemente uma visão de mundo, que acrescente uma percepção crítica a qualquer, seja um jovem, seja uma pessoa que já está numa fase final de sua vida, ou que esteja dentro ou fora da universidade, porque os canais de, eu acho que assim, de veiculação, de conhecimento, estão muito bons hoje, a gente pode fazer bom uso deles, ou não, claro, então, assim, toda contribuição científica, ela tem que ser considerada como indispensável, eu diria, não podemos simplesmente excluir ou focar essencialmente em recortes ou em temas ou em problemáticas, se você parte para outras áreas, ainda não se descobriu efetivamente uma cura para o câncer, por exemplo, e nem por isso as pesquisas têm que se justificar, as pesquisas que estão trabalhando em outras áreas ou nesta área e que ainda não chegou a isso, então, eu acho que fazer ciência é para, é bem difícil, sim, os critérios, eu devo dizer que toda a minha trajetória de pesquisa e investigação, ela, em boa parte, não passou só por minhas escolhas, foram áreas, foram recortes, foram especificidades, que caso, hoje, interesse, eu posso colocar aqui, da minha pesquisa mesmo, a partir da minha defesa de doutorado, porque que o pesquisador, ele deve se render aos materiais que aborda e que analisa, então, muitas vezes, eu sou questionada, eu acho muito engraçado que as pessoas acham que eu escolhi estudar relações de poder, escolhi estudar usar árvores genealógicas, por que a senhora usa tanta árvore genealógica? E eu digo assim, olha, porque o recorte que eu fiz, que eu trabalho com determinados estratos sociopolíticos, é assim que eles se organizam, é uma estrutura linhagística, então, não é escolha a minha, eu tenho que entender essas chaves interpretativas desses grupos ou desse recorte que eu abordo, e a partir daí, não diria, conseguir uma objetividade total, que a gente não consegue, juízo de valor não, mas também a objetividade total não se alcança, então, que a gente faça uma reflexão crítica, sim, sobre essas realidades do passado, mas que, acima de tudo, a gente tente entendê-los a partir dos seus sistemas de valores, das suas lógicas próprias, inclusive, dos seus valores de espiritualidade, né, então, é importante, porque senão nós estaríamos interferindo, é um velho bom anacronismo que não deve ser feito nunca. Obrigado, professora, pela resposta, eu acho que a senhora já começou a mencionar um pouco dos seus, de como a senhora trabalha, de como a senhora opera com a documentação, e eu acho que, o que a gente queria um pouco ouvir da senhora, a senhora já comentou um pouco quando falava como se interessou pela área, enfim, da sua trajetória acadêmica, mas se a senhora puder explicitar um pouco melhor, de maneira um pouco mais ordenada, a sua trajetória de pesquisa, os seus interesses de investigação, a gente ficaria bastante, bastante satisfeito. Obrigado. É um prazer. Você sabe que a carreira de pesquisa, ela, claro que já começa no mestrado, mas ela fica muito mais expressiva no doutorado, então eu diria assim, quando eu fui convidada pelo professor doutor Humberto Maqueno Moreno, que foi o meu orientador de doutorado, para fazer uma abordagem a partir da metodologia prosopográfica muito em voga, naquela ocasião, estamos falando, em 1991, na Europa, principalmente, e para analisar a sociedade política do último rei de aviz, que é Dom Fernando. E ele me fez esse convite, ele era uma pessoa esplêndida do ponto de vista da empatia e da simpatia, era simplesmente impossível resistir àquilo que ele nos convidava a fazer, e eu aceitei, achei interessante, pensei eu que ia continuar trabalhando o Afonso Terceiro, que eu já trazia do mestrado, mas ele disse, não, não, há uma lacuna, precisa trabalhar, sim, essa questão, e eu aceitei o convite, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com a prosopografia, isso me tirou dos padrões formais de valores, de modelos, sabe, então assim, eu tive que rever para mim mesma, a partir dos resultados que eu obtive, o que é ser cavaleiro, que era uma coisa completamente diferente do que está nos manuais de romances de cavalaria, nos manuais, de modo geral, doutrinais, tem nada a ver, claro, hoje tem clareza sobre isso, são projetos também, biológicos, e quando eu revi isso, eu nunca mais quis tirar os pés dessa realidade, então assim, todos os meus trabalhos eles são pautados por essa busca do específico, tá, então assim, eu fujo muito dos rótulos, das generalizações, dos modelos, que tem sua importância de estudo, claro que sim, tá, e por que que são construídos, e para quem, etc, claro que sim, mas no meu caso, a minha pesquisa ela trabalha com gente, eu quase poderia dizer assim, concreta, e isso leva um trabalho, porque a prosopografia ela envolve não apenas a indispensabilidade de uso de todas as fontes disponíveis do teu recorte, todas, como também a organização desses materiais, que isso aí já é uma encrenca enorme em termos metodológicos, mas que vai se conseguindo, né, a tese eu ainda fiz papel, fichas de papel, que é terrível pensar agora, mas claro que agora a gente já usa programas. Bom, esse meu interesse, então, quando eu cheguei ao Brasil de volta, e aí, mais uma vez, desempregado, agora com dois filhos, opa, né, a prevenência nunca para, ela só aumenta, e comecei a fazer concursos, vocês vão imaginar, né, e para a área não abria nada, até que abriu, abriu aqui na Universidade Federal do Paraná, o meu marido já estava aqui há muito pouco tempo, inclusive, ele estava aqui concursado, e eu consegui, né, passar também no meu concurso, então, eu diria assim, desde 98 para cá, com o apoio também do CNPQ, porque eu fui, desde 2001, bolsista, eu tive que ir sempre produzindo projetos que tivessem um interesse, assim, de especificidade, primeiro, a partir da minha própria metodologia, aquela que eu aprendi a usar, e também em relação a essa temática que vai começar a envolver não apenas os quadros sócio-políticos, mas a sua relação com monarquia, então, assim, eu comecei a recepcionar, não é que eu escolhi, vocês estão entendendo mais uma vez, eu fui levada, né, cada vez mais a estudar a instituição monárquica, o que ela representava nessa relação política, sócio-política, com as elites, né, nesse contexto de fim, de crise aí da dinastia de Borgonha, né, na transição para a dinastia de Avis. Aí eu comecei a me preocupar com história institucional e política, e isso me trouxe bastantes reflexões interessantes sobre legitimidade, traição, a ilestimidade, que conceito é esse nesse contexto, o que que realmente implicava nessa traição, todo esse conjunto de reflexões, projetos, produtos que eu fui produzindo, eles acabaram também me levando de volta para a história do direito, não com aquele olhar tão ingênuo do meu mestrado, mas com um olhar mais crítico, até numa espécie de tentativa de que a história ocupe esse espaço, tá, porque a história do direito em boa parte é feita por pessoas com formação jurídica, e isso tem, né, são focos distintos, tá, e eu tento ocupar um pouco também essa área, considerando que essa história do direito que eu penso, ela vai bem na linha do Paulo Grossi, né, e dessa, vamos dizer assim, dessa premência constante desse direito medieval estar vinculado a expectativas sociais, então assim, o social e o direito jamais, essa dimensão social do direito, ela jamais pode ser, principalmente no recorte que eu estudo, nunca mais eu pude pensar numa lei isolada, parece que, não é como se uma lei formasse a realidade, quando na verdade é bem o contrário, ela responde a uma determinada demanda de um grupo sobre essa realidade, né, quando eu comecei a lidar com isso mais estreitamente, eu já estava às portas na defesa da minha tese de titular, eu fiz com tese, tá, eu defendi com muita felicidade a minha tese em 2015, em dezembro de 2015, e eu publiquei um trabalho que está ligado a conceito de pacto, tá, e os seus rompimentos, e eu trabalho ali, revisões do conceito de justiça, não apenas aquelas revisões de estudos de direito romano, que a gente tanto ouve, né, ah, o século XII, o século XIII, não apenas isso, mas também o papel das universidades nessas revisões, o papel desses juristas, o papel desses pensadores de um modo geral, o que me trouxe, por exemplo, nessa ocasião de 2015, para voltar a estudar, atenção, é importante sempre estudar, gente, eu estou o tempo inteiro voltando para estudar, então eu voltei para estudar o Ockham, eu voltei para estudar nominalismo, né, quais são os efeitos, porque na verdade são discussões que atravessam essa revisão que vai até os séculos XIV, XV, no caso medieval, claro, né, o nominalismo não é desse período, o nominalismo tem já bastante fôlego no século XI, mas é pertinente essa discussão, é pertinente nesse contexto essa discussão de questionar esses conceitos universais, de trazer novamente percepções mais específicas, concretas, isso tudo transpira nas leis, transpira nos códices, né, e isso tudo fundamenta um novo conceito de legitimidade que os reis vão aplicando porque esse contexto em que eles vivem também é de transição. Então, para entender tudo isso eu tive que partir para uma reflexão teórica do que eles estavam, não diria estudando, mas discutindo, para poder entender, por exemplo, que a partir dos séculos XIV, XV, o conceito de justiça tem uma, é como se fosse um axioma filosófico, ele é muito mais do que só, essa lei presta, não presta, essa lei vai ser eliminada, não é só um processo de atualização, ah, vamos ver nessa revisão lá do justiniano, ah, será que isso dá vale, não, não é só isso, é muito mais e combina muito, combina não é boa palavra, mas vamos dizer assim, faz parte desse contexto em que, estamos falando do século XIV, em que há sim uma conjunção enorme de crises ginásticas por todo lado. Então, assim, o que suscita essa crise ginástica? é um problema de legitimidade. E aí, a gente percebe que essas monarquias que estão acendendo, primeiro, porque tem suporte sociopolítico, porque tem força diplomática, porque tem os acordos certos, claro que sim, mas também porque vão se pautar em conceitos de legitimidade atualizados do século XIV, XV, claro, que vão estar antenados a essas expectativas. Então, o rei, até o século XII, XIII, ele tinha que ser guerreiro, tinha que ter determinada afeição. Quando o século XIV, ele tem que ser, acima de tudo, eu diria, proativo, ele tem que ter iniciativa, ele pode até romper com os cânones, o que importa ali é que ele tenha efetividade e mantenha a paz. Então, o conceito de quebra da paz, são todos aqueles anseios próprios desse contexto de instabilidade do século XIV. Então, vocês veem que não sou eu nem nenhum pesquisador sério que escolhe esse caminho de pesquisa. Esse caminho de pesquisa vai se abrindo e você tem que ir perseguindo, tem que ir perseguindo. Eu diria que isso tudo me levou a discutir a formação, novamente, de direito comum, me levou a discutir como no meu último, minha última publicação, meu último livro, eu fiz a aplicação de tudo isso para o reinado, especificamente, para o reinado não, mas para a ascensão de Dom João I de Avis, que não tinha condição nenhuma, dentro de cânones tradicionais, ortodoxos, de legitimidade clássica, de ascender. E, no entanto, ele não só ascende como ele se mantém, ele funda uma nova dinastia. Talvez essa seja a verdadeira novidade dessa dinastia de Avis, estar dialogando intensamente com essa universidade. Aí, pergunto eu, porque outro dia, em um evento, eu fiz essa mesma pergunta numa fala, pergunto eu, se os pensadores medievais tiveram a coragem de rever todos esses conceitos, rever, inclusive, a validade de alguns cânones, a validade, inclusive, de códices, tiveram que atualizá-los, refazê-los, por que nós tardamos tanto em pleno século XXI a fazer a mesma coisa? Então, por aí, você já percebe a atualidade e a importância de se trabalhar a história no século XXI em história medieval, por que não? Porque eu estou trazendo para o debate um processo que está em discussão no século XIV, mas ele é importante fomentador de reflexões contemporâneas. Não vou eu aqui retomar todos os clássicos que eu reverencio, claro, Bloch, Fevre, tantos outros, mas eu sou uma mulher do século XXI agora, eu estou aqui no século XXI. Então, as preocupações que me cercam são elas que, com certeza, me levam a olhar para trás e ver quais são os temas de interesse. Então, assim, tudo que a gente, enquanto historiador ou quanto medievalista, traz para debate é importante contribuição para que as pessoas desenvolvam uma reflexão crítica e que se torne massa crítica da sua própria sociedade. Obrigada, professora, pela resposta, por esse panorama dos seus interesses de pesquisa. Você acabou citando esse último livro, mas, para quem tiver interesse, a professora publicou muitos outros, organizou capítulos de livro. Não vou aqui ficar me estendendo, quem tiver interesse, o arte vai estar aqui embaixo, vocês procurem lá, mas todos relacionados a esses assuntos aqui tratados, nessa questão sociopolítica, relação com a monarquia, legitimidade. Então, vale a pena dar uma conferida para quem está nos acompanhando. Professora, voltando aqui mais em específico à nossa conversa, uma coisa que a gente queria saber, e você chegou até a tocar, a sua entrada na Federal do Paraná. E a gente queria saber um pouquinho como é que foi essa construção da área de história medieval na Universidade Federal do Paraná. Se a senhora puder contar um pouquinho desse processo? Conto, porque, olha, vocês já perceberam, eu sou uma pessoa que me desinteressa, trabalha com muita alegria, inclusive, sobre o contexto de que envolvam o processo de transformação, Todos os meus contextos estão sendo muito móveis, eu acho isso muito rico, entende, de discussão. Isso reflete um pouco também essas minhas ansiedades. Quando eu disse que ingressei aqui na Universidade, eu devo dizer que, obviamente, eu encontrei grandes pesquisadores aqui, que não são especialistas na área de história medieval, mas em outras áreas, referências que eram internacionais e ainda tem época até hoje. Mas, claro, apesar de terem, não queria citar nomes, porque se eu cito alguns, falham outros. Então, assim, existiam, sim, pessoas bastante responsáveis pelas disciplinas de história medieval, faziam parte da grade curricular, como até hoje. Fizeram um trabalho sério, tá? Eu vou destacar apenas uma, que é a Márcia da Ledoni Siqueira, minha querida colega já aposentada, que ela, apesar de não ser especialista, fez um trabalho sério, abriu projetos, tá? Para atrair jovens para a área, para a disciplina de medieval. Fez um trabalho muito bonito, projeto Cronos, que a gente depois até ajuda. Até hoje, ele está presente num projeto Pandora que eu mantenho. Essa área, no entanto, enquanto especialidade, ela ainda não tinha nenhum agente. Você sabe que quando a gente chega, e eu não conhecia nem Curitiba, então, assim, quando você chega, você tem primeiro que se situar e tal, e foi muito interessante, como já tinha essa minha colega, ela praticamente disse assim, olha, eu tenho três pessoas querendo fazer mestrado comigo, mas agora que você chegou, puf, já jogou no meu colo, e eu imediatamente agarrei a bola, né? Porque essa coisa de ficar ali parado não dá. Então, eu comecei, assim, com orientação, com tudo isso, e eu confesso para vocês que foi sempre um grande prazer porque eu cheguei e o programa me acolheu imediatamente, tá? Não só o departamento, como o programa, eu entrei já numa linha do programa, esse programa já tinha doutorado desde 1982, e eu confesso que eu tive, assim, uma procura quase que imediata por pessoas interessadas em fazer mestrado e também doutorado. Então, assim, só para você ver, eu entrei em 1998, o programa existia, o doutorado já estava desde 1982, porque o mestrado é mais antigo, tá? Eu fui defender a primeira, o primeiro doutorado na área de História Medieval da Universidade Federal do Paraná em 2004. Então, assim, foi rápido. E eu confesso que fiquei muito feliz, foi uma orientação que gerou, inclusive, não apenas uma igreja, como uma futura, eu ainda não sabia, mas uma futura colega, uma colega minha, atualmente, do meu departamento, que tem trazido, assim, uma contribuição, assim, excepcional para a nossa área. Então, assim, foi um ótimo investimento. Logo em seguida, mais, eu tive logo imediatamente no ano seguinte, em 2005, mais quatro doutores. Foi, como eu digo, assim, você foi chegar e foi, assim, muito, muito prazeroso perceber essa, essa atração que a gente criou aqui, tá? Esse trabalho começou, então, a demandar outras coisas. Bom, se você vê, eu fiz realmente um escopo bem grande de formação de quadros, de quadros que eu formei, infelizmente, tenho a alegria de ter vários que estão já instalados, eu torço para que todos consigam, os que ainda não estão, consigam, de fato, uma colocação, porque todos merecem pelo seu esforço, pelo esforço que fizeram aqui com a minha pesquisa, comigo, na sua pesquisa, mas faltava algo. O professor Renan Frigueto, que é meu colega e é meu marido, também teve sempre essa disposição de se abrir, né, para poder construir algo mais, e eu não vou me adonar da ideia, a ideia primitiva de formação do núcleo de estudos mediterrânicos foi dele, eu aceitei contribuir, colaborar, e nós fizemos, então, essa criação, não é o Frankenstein, ela é muito boa, em 2002, nós fundamos o núcleo de estudos mediterrânicos, que tem sido, assim, muito mais do que o esperado para nós. Bom, o que nós trouxemos como eixo? Nós trouxemos como eixo uma discussão que estava em voga, também o retorno das discussões à volta de Brodel, mas nós trabalhamos o tempo inteiro com o conceito de tradição mediterrânea, porque senão nós ficaríamos muito fechados ali, a nossa ideia não era ficar fechada, a nossa proposta é sempre, esse núcleo desde a formação, ele tem essa vocação de interinstitucionalidade, de formar, de modo geral, então, para isso, o que acabou as decorrências da fundação desse núcleo? Nós temos, em todas as nossas rubricas, nós temos uma chancela que se chama sempre Diálogos Mediterrânicos, Então, temos uma revista hoje, que é uma revista eletrônica muito bem conceituada, convido todos a conhecê-la, Revista Diálogos Mediterrânicos, os eventos que nós fazemos, eles se chamam também Diálogos Mediterrânicos, nós temos também, claro, tem vários eventos que são isolados, então, vamos pensar assim, não é só isso, nós temos, por exemplo, um projeto que é o meu, assim, atual interesse, de conexão, mais externa ainda, que é o projeto Pandora, que a gente faz, disponibiliza, materiais paradidáticos com temas que ajudam tanto os professores como os discentes das escolas, nós fizemos no início desse projeto, que foi no bojo de um universal que eu consegui, um projeto universal, nós fizemos uma parceria com o Cláudio Estadual do Paraná naquela ocasião, fizemos um evento de extensão para saber o que eles precisavam, os professores, então, foi muito, muito enriquecedor essa experiência, e a partir daí, nós disponibilizamos no nosso site, dentro do projeto Pandora, esses materiais, que são materiais de consulta, abertos, claro, e temos também sempre essa vocação de atrair jovens, os pesquisadores que estão fazendo o curso conosco e outros que não estão aqui na área propriamente do Estado ou da região, mas que vêm muitas vezes nos visitar para nos conhecer, então, nós temos sempre essa vocação de acolher, tá? Eu queria dizer que esse núcleo de estudos mediterrânicos, ele acaba sendo um espaço que eu diria assim, que cada vez mais está tentando fazer esse papel de vinculação direta com a sociedade. Então, temos um programa que foi uma parceria, que foi uma abertura interessantíssima, que a TV UFPR abriu para nós, de criarmos um programa que falasse dessa tradição mediterrânica em Curitiba, imagina, né? É bem interessante, eu convido vocês, está disponível também no YouTube, está disponível no próprio site da TV UFPR e também no nosso site do NEMED, e foi muito gratificante, tivemos um feedback muito interessante, porque ele passou na TV aberta, né? As pessoas tiveram a oportunidade de, foi um trabalho muito sério, quero agradecer também, aproveitar aqui para agradecer essa parceria, e quero dizer assim, que de um modo geral, o NEMED nasceu para ser parceiro, para fazer esses diálogos que a gente colocou como nome de um modo geral desses eventos. Temos recebido, inclusive, contribuições de vários professores de outros países que vêm nos visitar, os projetos que já mantivemos, DGU-CAPS, que eu coordenei, o próprio Universal, foram todos com parcerias de pessoas que trabalhavam conosco de uma maneira isolada e que nós trouxemos para dialogar junto ao NEMED para fazer esses eventos. Claro, isso redundou em artigos, redundou em materiais, produtos vários, né? Que eu espero que ainda continue fazendo sua, cumprindo essa vocação, né? Obrigado, professora. Enquanto a senhora estava falando, o Tiago colocou aqui a página do NEMED para vocês darem uma olhada. Obrigada. Está aqui de novo, a gente na descrição do vídeo vai disponibilizar também o link para quem tiver interesse. Então, agradecer esse panorama da construção da área na UFR e também pelo panorama na construção do próprio NEMED, foi enriquecedor para a gente conhecer um pouco a trajetória desse grupo de pesquisa. A senhora comentou brevemente no que diz respeito às suas orientações, à sua atuação na pós-graduação, que começou tão logo que a senhora ingressou, já estou no programa de pós-graduação, mas se a senhora puder pontuar com um pouco mais de detalhe como foi essa trajetória docente, os cursos que costumou dar na graduação, os cursos que costumou oferecer na pós, as orientações de mestrado, as orientações de doutorado, dar só uma visão de como foi esse processo para a gente. Certo. Claro que na parte letiva da graduação, logo de início não pode fazer muito, você vai fazendo uma... Claro que, veja, atuação, digo isso como especialista em qualquer área assim, a atuação de um especialista ela dá uma certa transcendência à aplicação de determinados conteúdos. Então, eu acho que para além dessa atuação que eu faço até hoje da graduação de história medieval, as disciplinas tanto optativas como obrigatórias de história medieval, hoje eu compartilho algumas com a minha colega, que somos duas de história medieval, professora Marcela Lopes Guimarães, quase sempre a gente traz sempre o quê? Traz principalmente as atualizações que a gente vai fazendo em termos de pesquisa, etc. Então, a gente vai tentando atualizar os conteúdos. Já te passamos por uma mais séria, uma revisão do nosso currículo mais séria, tínhamos passado já por alguns ajustes anteriores, tentando também o curso como um todo, nós temos agora dois cursos, inclusive, nós temos um curso de história e o curso de história memória e imagem, então, tudo isso foi processo de uma certa especificidade cada vez maior e atualização desses debates. Também tem alguma atuação de história medieval, por exemplo, junto ao curso já tive com filosofia, agora geografia, então, essas interfaces também ajudam, né, a gente a contribuir mais ainda. O que que eu posso trabalhar, você imagine, você com uma disciplina que se chama história medieval 1, você tem um semestre para trabalhar. É óbvio que eu trabalho mais com, são as principais linhas, conceitos e linhas ideológicas que predominam, então, eu extraio alguns determinados temas como, ah, vamos trabalhar, por exemplo, a trifuncionalidade, o que que seria esse projeto, vou trabalhar feudalismo, ah, eu vou trabalhar cruzadas, vamos, isso tudo conectado, não, quer dizer, fazendo uma composição que tem que atender, no meu caso, eu geralmente pego história medieval 1, que o recorte a gente pega no ocidente latino, então eu pego a latinidade, tá, sem, pronto, como falar de cruzada e sem falar de interação, então vocês estão entendendo que o tempo inteiro é em diálogo, né, com os outros espaços, não só islâmicos, gregos, bizantinos, bom, esses conceitos-chave, eles, eu sempre costumo dizer assim, se você sai dessa disciplina, porque claro, depois nas optativas, aí eu afunilo mais, aí eu, eu tenho algumas interferênciasinhas que são só de curiosidade, mas que eu gosto muito, de história da arte, né, então eu tenho disciplinas optativas de história da arte, que trabalha românico, gótico, agora eu também já estou discutindo um pouquinho já a retratística, né, e, e essa, esse conjunto todo não permite, por exemplo, fazer uma aplicação direta da minha, da minha especialidade de pesquisa nas disciplinas, devo dizer isso a vocês, tá, a gente se atém, né, a esses, as principais discussões, é claro, discuto também um pouco em cada um desses temas, quais foram as abordagens historiográficas, as principais correntes que trataram, como é que trataram, e quando dá tempo, a gente faz uso também de um ou outro debate de materiais, documentos, fragmentos, documentais, para eles perceberem como é. Já no pós-graduação, eu costumo atender bastante ao perfil das turmas, sabe, os projetos que vêm, o que que tem de maior interesse para esses discentes ingressantes ou em desenvolvimento, então a gente, como tem mais tempo e, digamos, que é mais afunilado, aí eu consigo discutir mais essas questões de legitimidade, eu consigo discutir também questões ligadas à própria metodologia que eu aplico, então, ou no caso das disciplinas obrigatórias, que são os seminários, a gente aborda principalmente teoria e historiografia e focando um pouco, assim, afunilando para os eixos principais dos projetos dos discentes que fazem parte do grupo, que é para contribuir mais, né, eu acho que esse panorama que a gente costuma dizer que é institucional, que a gente tem algumas amarras, vocês estão entendendo, que são os nossos currículos, as grades curriculares, as ementas, tudo isso acaba nos, não diria limitando, mas eles nos obrigam a ser mais criativos no sentido de encontrar caminhos que nos permitam fazer efetivamente um bom uso dessas discussões sem perder essa noção de que esse debate, essa linha, ela tem que ser abordada, tá? Eu devo dizer que a avidez dos alunos nos motiva bastante, seja na graduação, seja no pós-graduação. Ainda há bastante interesse pela história medieval, isso é notável, por exemplo, nas procuras por orientação, é claro que rostos novos felizmente chegaram à universidade recentemente e isso atrai os jovens, discussões novas, professores novos, e isso é muito bom que aconteça. Penso eu que dentro do que eu posso fazer ainda e tenho feito, é um pouco clarificar essas dúvidas que infelizmente voltam e que entram também nos espaços de debates às vezes infelizmente científicos. Por que entender esse determinado tema? Ah, qual é a transcendência de se trabalhar com esses determinados momentos ou temas? Vejam, eu confesso que o meu cansaço já vai um pouquinho assim em relação a algumas explicações que eu tenho que dar, muitas vezes eu já retorno, retorno, digo, olha, lê aquele meu trabalho que eu já falei sobre isso, mas isso não é velhice, isso é apenas a sensação de que fora da universidade eles não estão nos compreendendo como deveriam. Essas questões que são postas são questões que já estão resolvidas do ponto de vista acadêmico, científico, por que fazer história, por que fazer história, é preciso entender também que estamos num determinado contexto que propicia, que fomenta esse tipo de colocações que nos chegam e que ainda que os meios de comunicação social, tantos meículos eficientes existem, eles são tão positivos de um modo geral como eles são muito mal utilizados e eu acho que tenho me dedicado um pouco também a discutir justamente por exemplo, qual é o impacto desses games que os jovens de então conhecedores, genealogias inteiras de mitos que eles trazem e depois trazem isso para a discussão eu queria trabalhar com o mito da genealogia do não sei o que que é na verdade eco de algum jogo de alguma franquia eu acho que tudo isso é normal isso acontece é positivo mas dentro de alguns limites que não podem dissolver a nossa área ou também não podem nos desgastar demasiado nos justificando sendo que tem alguns debates que são muito simples de se compreender que não exigem tamanho tanta tiriam antigamente tanta pena e tanta tinta e papel nesse sentido eu acho que é algo da nossa contemporaneidade essa necessidade também de nós enquanto lidamos com jovens jovens que são bem jovens cada vez mais jovens quando ingressam e que trazem uma determinada expectativa que é normal essa certa ingenuidade o que eu sempre digo traga ingenuidade mas traga também disposição para aprender para se abrir para discutir e isso é que eu acho que a gente tem que fomentar mostrar que tem coisas diferentes tem percepções diferentes as coisas têm que ser pensadas não existem rótulos que não sejam desmontados quando você aplica o senso crítico uma abordagem científica sobre eles e é isso que eu também tenho trazido um pouco para discussões nas disciplinas às vezes os antigos alunos meus ouvem minhas aulas e dizem professora só mudou um pouco e eu falei infelizmente se eu tivesse me mantido cristalizado eu já tinha fechado bom professora muito obrigado pela resposta a gente está encaminhando para o final da nossa conversa e geralmente o Eduardo sempre conta uma anedota imagine que um aluno lá da Universidade Federal do Paraná toque a campainha lá no seu gabinete fale ah professora eu quero muito estudar história medieval o que eu tenho que fazer para estudar história medieval então a parte dessa anedota o que seria dispensável para esse jovem medievalista estar aberto à ciência ao conhecimento à curiosidade você pode me dizer assim será que ele já precisa saber latim quando chega será que ele precisa ser um paleógrafo saber fazer transcrição juro para você que eu não sei fazer transcrição transcrição é uma coisa muito séria existem normas muito rígidas é outro campo inclusive está ligado a filologia então assim ou eu tenho que fazer leitura paleográfica professora eu tenho acontecido sabe isso não é propriamente uma anedota eu acho muito bonito isso mas assim de alunos do primeiro ano dizem assim eu já me matriculei no latim porque eu quero estudar medieval e eles ficam muito surpresos quando eu digo assim olha depende do período medieval que você vai trabalhar depende dos materiais porque na verdade conforme a partir do século XIV por exemplo em Portugal as fontes que não são aquisiásticas elas estão todas já no galáquo português então assim o latim é bom mas aí eles vão para a aula de latim e sabe o que acontece eles acabam estudando o latim clássico que não tem nada a ver não tem nada a ver como o latim que é escrito nos documentos dos séculos XIV XV que já é o latim que já está tem muitos nomes para isso mas ele já está sendo já não é o formal ele está ele está dialogando com o romance entende? então assim eu diria hoje que para estudar história medieval você precisa trazer uma cabeça aberta para pensar que essa realidade em primeiro lugar existiu historicamente às vezes pode parecer assim chover no molhado mas é importante dizer com todas as especificidades que qualquer outro período histórico então para começar a entender isso você tem que estar disposto a entender por exemplo que esse conjunto de ideias que você traz essas visões esses rótulos eles devem permanecer onde você está e você tem que começar a se despir de tudo isso tentar desenvolver essa objetividade esse interesse inclusive eu devo dizer que não são só jovens hoje às vezes você tem ouve ecos de pesquisadores nem tão jovens assim que dizem assim ah eu estou cansado do meu tema bom veja isso é possível de acontecer mas acima de tudo esses materiais essas discussões elas tem que ser levadas não a partir do que você quer ou do que você cansou você tem que se persegui-los eu mesma não posso me dizer hoje que eu sei tudo sobre o período que eu estudo de forma alguma cada vez eu sei menos sem demagogia nenhuma é justamente o princípio socrático eu só tenho uma coisa que eu sei que eu realmente cada vez sei menos quanto mais eu estudo quanto mais eu me aprofundo quanto mais eu leio quanto mais eu eu até analiso você veja que o meu olhar quando eu retorno depois de alguns anos alguns materiais desde o exemplo que eu falei quando eu voltei por exemplo para a história do direito eu já vim com outros olhos é outra perspectiva eu praticamente tive que rever tudo e é preciso que esse enquanto perfil de ingresso na área esse jovem tenha essa disposição e esta disponibilidade de se abrir para essa realidade sem julgá-la sem querer buscar ali explicações ou origens de nada entendendo apenas como parte de algo muito maior que chega até nós aí você pode me dizer sem querer te entrevistar sem querer inverter a ordem aqui da entrevista você pode me dizer assim ah mas então a Idade Média chegou aqui ao Brasil e não chegou mais nada claro que não é óbvio a nossa tradição ela é parcialmente europeia mas nós temos que considerar todo o amplo conjunto de outras tradições que nós já tínhamos aqui que construímos e que acabamos também recebendo em todo esse passado nosso então assim eu acho que os pesquisadores brasileiros cientes e parte inclusive de todo esse ecletismo essa heterogeneidade essa diversidade maravilhosa que é a da tradição de cultura brasileira que tem que valorizar isso em todos os aspectos essa riqueza ela reflete também na nossa historiografia é uma historiografia aberta ao debate que está aberta para conceber outras coisas inclusive para aprender então assim se você é jovem quer vir trabalhar conosco faça uma bela reflexão antes se você está disposto a aceitar esses termos porque essencialmente não estou falando só por mim acho que eu falo por toda a historiografia medieval brasileira é esse o perfil que nós queremos que capacite pessoas para poder trazer para a nossa realidade uma capacitação de visão crítica de pensar esse passado não tem passado que volta o passado não é só o magista ah o passado é a magistra vita não, não é só isso o passado não volta nós não temos repetições de contextos o que nós temos que entender são esses processos porque aí nós podemos não apenas perceber os processos que nos atravessam como ser promotores desses processos de atualização que é mais importante ainda bom professora a gente só tem a agradecer mais uma vez a sua presença aqui foi muito bacana eu e o Tiago a gente tem certamente os ouvintes devem quem acompanha as entrevistas certamente aprende muita coisa desfruta muito mas certamente eu e o Tiago talvez sejamos os os que mais usufruem dessas experiências entrevistar vocês e a gente só tem e a gente só tem a agradecer mais uma vez bom então para quem nos acompanha até aqui a gente agradece a audiência e a gente se vê no próximo Translate Entrevista até logo pessoal eu também queria fazer um um alerta para quem está nos acompanhando vocês viram que existe o projeto Pandora você que é professor está lá no ensino básico no sufoco ai o que eu faço em medieval dá uma olhada lá no projeto Pandora aproveita o trabalho do pessoal prestigia e acaba conhecendo outros projetos também tá bom o link a gente vai deixar aqui embaixo e bom aquele abraço a gente se vê no próximo Translate Entrevista vou passar a palavra agora para a professora se quiser dar um último recado sim sim olha o que eu posso eu posso dizer que muito obrigada esse espaço é valioso essa nossa contribuição que eu espero que ela tenha sido minimamente importante que impacte alguém que motive ela só foi possível graças ao empenho do Eduardo e do Tiago então eu quero dizer assim que vocês muito obrigada por fazerem o seu papel enquanto pesquisadores enquanto aqueles que divulgam esse conhecimento e darem a oportunidade para nós também termos esse veículo de comunicação direta com o público que a gente espera que esteja efetivamente atento a importância de fazer ciência nesse nosso país aliás no mundo como um todo muito obrigada tudo de bom para vocês estamos aqui sempre à disposição isso eu digo não só apenas para o Eduardo e para o Tiago mas para todos o NEMED está aberto a nossa página está bem atualizada visitem-nos façam contato temos e-mails nós respondemos queremos muito integrar e até promover ajudar a promover iniciativas que redundem justamente no crescimento científico no crescimento inclusive do ponto de vista humano dessa nossa querida população brasileira é isso pessoal até logo tchau 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 tchau